Música Os moradores da linha 192 lá do sul, na zona rural de Rolim de Moura, tem reclamado com frequência das condições de trafegabilidade existente no local. Recentemente, na altura do quilômetro 6, a água acabou passando por cima da ponte e deixou os moradores isolados. Mas o problema não é somente quando chove, vai mais além. A estrada está praticamente intransitável e os moradores estão reivindicando melhoria. Daqui para 25, tem quatro lugares que não passam. E aqui, antes de chegar no 8, está um lugar que cortou a estrada, está muito grande mesmo o buraco. E está difícil. E assim, esse ano nossa estrada não foi arrumada. Nossa estrada foi arrumada lá no morro, lá em cima, porque o ônibus passou e quase atolou. Foi que o motorista falou com eles e eles vieram e arrumaram, mas a nossa estrada esse ano não foi arrumada. De acordo com a agricultora Silvanei, todo ano eles sofrem com essa situação. E isso tem dificultado os motoristas de automóveis de pequeno porte, que precisam passar pelo local para ter acesso à cidade e também ao retorno em suas moradias. Nossa estrada está uma calamidade, pode ver que o trem está feio mesmo. E assim, nós pede para que Deus possa tocar no coração deles, porque nós também somos eleitor. Nós também somos eleitor deles. Até eu tinha comentado com meu marido para essa semana nós ir atrás de um vereador para ver o que eles podem fazer. Porque para nós ali, se eles virem limpar os bueiros, vai acabar esse problema. Realmente não é muito fácil não, alagou aqui tudo. O senhor Antônio Messias, que é agricultor, que mora aqui também, próximo aqui, está aqui acompanhando a gente. E como vocês podem acompanhar realmente nas imagens aqui, ficou totalmente alagado aqui. Quase, praticamente é impossível passar de carro aqui ou então de moto, como vocês estão acompanhando aqui. A gente vai mais na frente aqui para mostrar para vocês como é que está a ponte aqui. A ponte é que liga aqui a linha 192 e a linha 196. Realmente é uma situação complicada para os agricultores que moram aqui, que precisam, que tem sítio ou tem alguma criação do outro lado lá que eles precisam ir tratar. Hoje, por uns dias agora, eles ficam isolados aqui sem poder realmente visitar a propriedade deles. Porque está totalmente alagado aqui, impossível passar por aqui de carro ou de moto, como eu já disse. E a gente veio para mostrar um pouquinho da realidade deles aqui e a situação realmente que eles estão passando aqui quando chove. Agora é saber realmente o que pode ser feito por eles aqui. Porque é uma época que chove bastante, de muita chuva aqui no estado de Rondônia, aqui no município de Rolim de Moura. E a preocupação é se a prefeitura, enfim, pode fazer alguma coisa para amenizar a situação deles aqui, para poder resolver tudo isso. Porque quando chove realmente, como vocês podem ver aqui, isso é porque choveu bastante domingo. Mas a água ainda continua subindo aqui e transbordando, enfim, passando por cima das estradas aqui, deixando a situação aqui dos sitiãs, dos agricultores, complicado. Está muito difícil, porque aqui você está vendo o jeito da água e estrada nós não temos. Então, a gente tem a nossa produção aqui, fica sem jeito de tirar por causa do problema de estrada e ponte, né? Mas esperamos em Deus que os governantes possam olhar para o agricultor, né? Nós estamos aqui, sem saída, que nem vocês estão vendo. Está isolado? Está isolado. A enchente aqui, vocês estão vendo que aqui não tem jeito. A ponta ali, um caminhão caiu ali, estragou a cabeceira da ponta, aí eles vieram e arrumaram aquele lugar que o caminhão estragou, né? Mas e agora com essa chuva, com essa enchente agora, ficou pior? Ficou pior. Agora é perigoso até a ponta ir embora, né? Então, eu peço aos governantes que façam um serviço de acordo, façam uma ponta aí, né? Um serviço que não seja madeira, um negócio que seja concreto, que aqui é o seguinte, a nossa produção aqui é bastante. E eu sou um pequeno agricultor, né? Isso aqui faz quantos dias para poder voltar ao normal, secar e a água dar uma acalmada? Isso aí vai em três, quatro dias. Três, quatro dias. Isolado a semana toda? Fica isolado. Fica isolado dessa maneira. E eu já vim aqui, já uns par de vezes, daqui eu volto daqui para casa, que não tem jeito de passar, né? O governador do estado e o prefeito, né? Que olha para a classe trabalhadora, né? Que nós merecemos ter uma ponte digna e uma estrada digna para nós passar, né? Que nós merecemos ter uma ponte? Que nós merecemos ter uma ponte digna e uma ponte digna para nós passar, né? A CIDADE NO BRASIL